Zaná Temos vinte e poucos anos, pouco tempo pra pensar Zaná, 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 zaná Temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar Papapá, papaiá, papapá, papaiá Papapá, papaiá, papapá Você já foi em fevereiro Vê uma escola desfilar Você já teve boas notícias A um amigo pra contar Você já teve um grande amor E noite calma pra passar Zaná, 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 zaná Temos vinte e poucos anos, pouco tempo pra pensar Zaná, 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 zaná Temos vinte e poucos anos, tanto tempo pra salvar Papapá, papaiá Papapá, papaiá Papapá, papaiá Papapá, papaiá Papapá Apapá A quem me der o teu amor, com noite calma pra ficar Zaná, 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 zaná Temos vinte e poucos anos, pouco tempo pra pensar Zaná, 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 zaná Papapá, papaya Zona... Transcrição e Legendas Pedro Negri